Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram um destaque esta semana. Programa Mais Médicos é ampliado. 1.500 municípios vão poder se inscrever para receber profissionais da saúde. Começa a valer o Estatuto da Metrópole. A lei estabelece como planejar e executar ações para o desenvolvimento das regiões metropolitanas. O programa Universidade para Todos, o ProUni, completa 10 anos com 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo. O Notícias da Semana começa agora. Em seis anos, o programa Mais Alimentos já atendeu 700 mil famílias de agricultores familiares. 28 bilhões de reais foram investidos para a compra de equipamentos e também para aumentar a produção. A iniciativa tem como base a linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Mais de 10 toneladas de verduras e legumes são produzidas por mês na chácara do agricultor familiar, Rony. Chuchu, repolho e batata são alguns dos produtos vendidos em feiras e também comercializados no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Mas o Rony quer aumentar a produção e a renda, usando equipamentos mais modernos. Esse trator vai ser bem útil aqui na minha propriedade. Nós vamos conseguir colher um produto de melhor qualidade, vamos conseguir plantar uma terra de melhor qualidade também no seu preparo. A melhoria na produção só vai ser possível porque Rony acessou o programa Mais Alimentos, Linha de Crédito que financia projetos individuais e coletivos de infraestrutura produtiva para agricultores familiares e contratou cerca de 110 mil reais a juros baixos para comprar um trator zero quilômetro. Com o negócio fechado e as chaves na mão, o Rony já levou o veículo para ajudar no trabalho do campo, mas só começa a pagar depois de mais de 15 meses. O financiamento só vai ser quitado depois de nove anos. Você consegue adquirir um bem no valor alto pagando bem pouco juros, né? E outras parcelas cabem no meu bolso, né? Como produtor familiar. Com o investimento em equipamentos mais modernos, o Rony espera ganhar tempo, aumentar a produtividade e colher alimentos de maior qualidade. Desde que foi criado em 2008, o programa Mais Alimentos já beneficiou mais de 700 mil famílias de pequenos agricultores, como a do Rony. A linha de crédito do Mais Alimentos ajuda a garantir a modernização e a expansão da produção de alimentos no país. Mais de um milhão de contratos já foram assinados no programa, que contempla vários produtos e atividades, como a criação de gado, porcos e aves, além da plantação de grãos e outros produtos. Cerca de 28 bilhões de reais já foram investidos na iniciativa. É um programa que tem o grande foco de levar tecnologia para o agricultor familiar e aumentar a oferta de alimentos para a mesa do consumidor. O balanço é extremamente positivo. Se nós falarmos dos últimos seis meses, do ano safra 2014-2015, a aplicação do programa Mais Alimentos já passou de 8 bilhões de reais. Para ter acesso ao Mais Alimentos, o agricultor tem que estar cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais informações sobre o programa na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. Este ano é esperado um novo recorde na produção de grãos, com mais de 200 milhões de toneladas. E para ajudar no escoamento desta safra, o governo federal anunciou medidas para a ampliação da infraestrutura de transportes. Juntas, as regiões centro-oeste, norte e nordeste são responsáveis por mais da metade da produção agrícola do país, 55%. Mas as remessas estão concentradas nos portos de Santos, na região sudeste, e Paranaguá, na região sul. Eles escoaram metade das exportações na safra 2013-2014. O governo quer melhorar as vias de acesso a esses portos e incentivar o escoamento também por portos do norte, como Belém, no Pará, e do nordeste, como Itaqui, no Maranhão. Nós precisamos também chegar na China com um custo mais baixo pelo canal do Panamá, que está sendo duplicado e que a nossa produção, saindo por Belém e por Itaqui, vai ter os dias diminuídos nas viagens de navio. E para Roterdã, para a área Europa, nós temos cinco dias a menos, diferente a menos do que Paranaguá, se lá fosse escoado. São várias ações que serão implantadas para facilitar o transporte da safra até os portos e o embarque. A duplicação da BR-060 entre Goiânia e Jataí, em Goiás, foi concluída em outubro e estão em andamento obras de duplicação de 213 quilômetros nas rodovias BR-050, 060 e 163. Até março de 2015, os 223 quilômetros da ferrovia entre Campinas e Santos vão estar duplicados e o aproveitamento do Complexo Intermodal de Rondonópolis, no Mato Grosso, vai permitir transportar 10% mais que em 2014. No Porto de Santos, vai ser criado o quarto estacionamento para triagem de caminhões que se dirigem ao porto, com capacidade para 200 veículos. O controle do agendamento também vai melhorar com postos de fiscalização fixos e um móvel. E um novo sistema de agendamento também vai ser testado para saber quantos caminhões se dirigem ao porto. Esse sistema entrar em operação, tão logo se inicia a safra. A safra 2015, que está prevista agora para fevereiro. Na BR-163, as obras estão em andamento e a rodovia vai estar totalmente pavimentada até 2016. As outras rodovias do chamado Arco Norte, BR-364, 174 e 158, vão receber ações de manutenção. Ainda no Arco Norte, vão ser financiadas 426 embarcações para a operação em hidrovias. A dragagem do Rio Madeira foi concluída em novembro de 2014. A hidrovia Tietê, no estado de São Paulo, vai receber investimentos no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais em parceria com o governo do estado para o segundo semestre deste ano. Investimentos de um bilhão de reais em infraestrutura e acessos em portos devem aumentar a capacidade de escoamento de 23 milhões de toneladas de vegetais por ano. Além das ações previstas para este ano, o governo planeja investimentos de médio e longo prazo para melhorar as condições de transporte da produção agrícola brasileira. 2015 vai ser o ano em que se espera resolver os problemas que mais afetam o escoamento da safra. Nós temos alguns investimentos que podem ser feitos neste ano. Eu acho que há ações a curtíssimo prazo e depois médio e longo prazo. Mas eu considero que o ano de 2015, tendo em vista a orientação da presidente Dilma, será importante que nós possamos superar alguns gargalos. E começou a valer esta semana a lei que cria o Estatuto da Metrópole. A medida vai melhorar as políticas públicas das grandes cidades brasileiras e integrar os municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana. A nova lei prevê que juntos, municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana criem e executem políticas públicas. Pelas novas regras, toda região metropolitana deve ter, obrigatoriamente, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que vai estabelecer os serviços públicos oferecidos de forma conjunta, como, por exemplo, o saneamento básico, a coleta de lixo e o transporte público. Cada região metropolitana deve criar um órgão para gerir as políticas públicas. O que se pretende é justamente evitar situações, como, por exemplo, um cidadão pegar um ônibus numa cidade e chegar no limite da cidade e ter que descer do ônibus para pegar o transporte urbano da outra cidade. Ou mesmo, vamos dizer, uma situação de abastecimento de água, onde um município não tem fonte própria, recursos naturais próprios para implantar uma captação de água e depende de um município vizinho. As regiões metropolitanas já existentes vão ter prazo de três anos para aprovar o plano de desenvolvimento urbano integrado e se adequar às novas regras. A partir daí, os municípios participantes do grupo vão ter outros três anos para se adaptar às mudanças. Na década de 70, o Brasil tinha nove regiões metropolitanas. Hoje, são 66. Elas abrigam 84 milhões de habitantes, quase metade da população brasileira, e ocupam 7% do território nacional. A mais populosa delas é a de São Paulo, com cerca de 19 milhões de cidadãos, o que representa 10% da população do país. Essa região metropolitana conta com 39 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda mais populosa, com quase 12 milhões de pessoas. O terceiro lugar fica com a de Belo Horizonte, com 5 milhões de moradores. O Estatuto da Metrópole prevê ainda a participação da sociedade civil nas decisões relacionadas aos serviços públicos. O Ministério das Cidades ressalta que a integração de projetos de obras entre municípios de uma mesma região metropolitana vai evitar desperdício de recursos públicos. Quando nós trabalhamos de uma forma integrada entre esses municípios, nós esperamos que os projetos que sejam apresentados tenham um grau de maturidade muito maior, sendo mais eficaz quanto a aplicação de recursos públicos, porque se ganha em economia de escala, se ganha em eficiência de projeto, se ganha, enfim, em relação a todos os aspectos que envolvem o planejamento e o desenvolvimento de atividades nessas regiões. Integração de serviços públicos de saúde, segurança, justiça e assistência social e maior participação da mulher na política. Essas são algumas das prioridades da ministra Eleonora Menicute, que permanece à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Na recondução ao cargo, Eleonora Menicute destacou os avanços que o Brasil apresentou nos últimos anos no enfrentamento à violência e nas políticas de trabalho e autonomia econômica para a mulher. A ministra afirmou que, neste mês, deve ser entregue a primeira casa da mulher brasileira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ela, outros 12 centros, como esse, que vão integrar serviços públicos de segurança, justiça, saúde e assistência social vão ser inaugurados ainda neste ano. Durante a cerimônia, a ministra Eleonora Menicute afirmou que vai trabalhar para aprimorar a atenção à saúde da mulher e para integrar o Ligue 180, uma central que recebe denúncias de violência contra a mulher aos serviços de emergência que já existem. A ministra destacou ainda que um dos grandes desafios de sua gestão é aumentar a participação política das mulheres na sociedade. É por causa das mulheres? Não. As mulheres se lançam, mas tem toda uma cultura patriarcal que percorre a cadeia de produção das mulheres para o Legislativo e para o Executivo, que são os partidos. Primeiro, a entrada delas nos partidos políticos. Segundo, a distribuição equitativa de recursos e de tempo na televisão. E terceiro, é a não existência da lista paritária. Então, isso, se não entrar na reforma política, a reforma política fica capenga. Eleonora Menicute disse também que uma das grandes ações que pretende pôr em prática na sua área é o combate à homofobia. E destacou que vai defender a aprovação de uma lei que criminaliza a homofobia no país. É uma lei, a similaridade à lei Maria da Penha, que regulamenta e tipifica o crime de ódio, de intolerância, como um crime que dá cadeia. Mais doutores para 1.500 municípios brasileiros. A nova etapa do programa Mais Médicos, que leva profissionais para atenderem locais com dificuldades na atenção básica, vai atingir 424 cidades que ainda não tinham sido alcançadas pela iniciativa. As novas vagas do Mais Médicos estão disponíveis para 1.500 cidades. 151 na região norte, 155 no centro-oeste, 233 na região sul, 392 no sudeste e 569 no nordeste. Destas, 424 ainda não têm médicos do programa. A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, localizados em regiões pobres, como o semiárido ou em periferias de capitais, e onde pelo menos um de cada cinco habitantes vive em situação de extrema pobreza. Significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. Também podem se inscrever cidades que têm médicos do Provab, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. Criado em 2011, o programa oferece bolsa e especialização para incentivar médicos a atuar na atenção básica e em áreas com mais necessidade. O período de atuação dos médicos do Provab é de um ano e o contrato dos 2.920 profissionais que atendem pelo programa termina em fevereiro. O Provab vai ser incorporado ao mais médicos e esses profissionais vão poder permanecer por até três anos nas comunidades onde trabalham. A população terá a segurança da continuidade no atendimento. A gente incorporando isso, a gente não tem mais essa insegurança anual se aqueles postos de trabalho, aqueles locais de integração e ensino de serviço serão ou não serão ocupados pelos profissionais. A partir desta sexta-feira, os municípios prioritários podem confirmar a participação e solicitar novas vagas. E os profissionais interessados em fazer parte do programa podem se inscrever. Cada profissional pode indicar até quatro municípios. A preferência continua para médicos formados no Brasil, depois os brasileiros formados no exterior. As vagas que sobrarem vão ser preenchidas por estrangeiros. Os primeiros selecionados começam a trabalhar no dia 2 de março. Até o dia 7 de julho, todos os selecionados vão estar em atividade. O Mais Médicos é uma das estratégias do governo para aumentar a quantidade de profissionais de saúde no Brasil. Quando o programa foi criado, em julho de 2013, havia 18 médicos para cada 10 mil habitantes. A meta é chegar a 27 para cada 10 mil pessoas em 12 anos. Para isso, o governo também está aumentando o número de vagas em cursos de medicina. Aproximadamente 4.400 foram criadas em pouco mais de um ano e a intenção é chegar a 11.500 novas vagas. Nas comunidades atendidas pelo programa Mais Médicos, os resultados já podem ser observados. Nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples que antes iam para os prontos-socorros quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica e já impactos importantes de mudança de perfil de morbo e mortalidade. Não é no Brasil, no mundo inteiro, há muito tempo se sabe da importância da atenção básica bem feita quando tem não apenas um médico, mas uma equipe de atenção básica qualificada tem a capacidade de resolver até 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Os municípios têm até o dia 28 de janeiro para confirmar a participação no programa e os médicos até o dia 29 de janeiro para se inscrever. O site é esse que aparece aí na sua tela. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a tabela do seguro-desemprego que vigora a partir de 11 de janeiro tendo como base o novo salário mínimo no valor de R$ 788. O objetivo do seguro-desemprego é ajudar o trabalhador que foi demitido sem justa causa enquanto estiver desempregado. Foi o caso do Vitor recém-contratado por uma empresa de seguros mas que ficou quatro meses sem trabalhar. Durante o período ele recebeu o seguro-desemprego e foi, segundo ele, o que garantiu mais estabilidade para a família. Com o auxílio-desemprego com o seguro-desemprego deu um suporte então a gente conseguiu não chegou na renda que eu estava antes mas conseguiu pagar as contas não precisando fazer empréstimo nem nada e nesse período eu pude me capacitar. A nova tabela do seguro-desemprego já está em vigor e tem como base o novo salário mínimo que é reajustado todos os anos. O valor máximo da parcela do benefício que não pode ser menor que o salário mínimo é de R$ 1.385 o reajuste leva em conta o índice nacional de preços ao consumidor. O cálculo do benefício é feito considerando o salário médio dos últimos três meses de trabalho quem recebe em média até R$ 1.222,77 por exemplo tem direito a 80% desse valor. Conta que o Vitor espera não ter mais que fazer agora a preocupação dele é com a filhinha recém-nascida. Consegui manter pagar o que eu tinha que pagar comprar tudo que eu tinha que comprar pagar o parto da minha esposa então consegui fazer tudo isso e graças a Deus minha filha nasceu aí está toda linda está 100% com o quartinho dela tudo bonitinho. Quem fez o exame nacional do ensino médio o Enem 2014 já pode conferir as notas das provas. O resultado funciona como um passaporte para o ensino superior e até para programas de intercâmbio nesta edição mais de 6 milhões de pessoas fizeram as provas. Ana Luíza passou o dia ansiosa a estudante de 17 anos quer cursar direito ou arquitetura na Universidade de Brasília e ficou à espera do resultado do exame nacional do ensino médio Enem. Estou muito ansiosa estou aguardando há muitas semanas por esse resultado e eu acho que eu consegui atingir sim eu estudei bastante eu me preparei para isso. Assim como Ana Luíza quase 6 milhões e 200 mil pessoas fizeram o Enem de 2014 desse total quase 1 milhão e meio de candidatos concluíram o ensino médio os outros inscritos acabaram de entrar no primeiro ano ou ainda não concluíram os estudos na escola considerando apenas os candidatos que terminaram o ensino médio em 2014 30 mil inscritos vieram de escolas federais quase 1 milhão e 100 mil de escolas públicas estaduais 14 mil de escolas públicas municipais e quase 350 mil de escolas privadas o melhor desempenho médio ficou com os alunos de escolas federais com 588,8 pontos em seguida estão os estudantes das escolas particulares com 556,7 pontos em terceiro lugar vem os estudantes de escolas municipais e em seguida os alunos de colégios públicos estaduais a nota do Enem é utilizada como critério de seleção para vários programas educacionais como é o caso do Ciências Sem Fronteiras que oferece cursos de intercâmbio no exterior e do ProUni que disponibiliza bolsas integrais e parciais de estudos em instituições privadas de ensino superior além disso é por meio do Enem que o estudante participa do SISU o sistema de seleção unificada que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas nas universidades federais universidades estaduais e outras instituições públicas de ensino superior são 205 mil vagas nessa primeira etapa que é o SISU universidades públicas universidades federais estaduais e municipais já na outra semana nós teremos uma semana também para o ProUni que aí são universidades privadas com financiamento integral por parte do governo federal e mais à frente teremos o FIES que são universidades privadas com financiamento reembolsável no futuro lembrando que para concorrer a uma das vagas do sistema de seleção unificada o SISU o estudante deve se inscrever até o dia 22 de janeiro pela internet dar oportunidade de fazer uma faculdade a quem não conseguiu passar em uma universidade pública e não tem dinheiro para pagar uma particular em 10 anos o programa universidade para todos ProUni ofereceu cerca de 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo o programa universidade para todos ProUni que oferece bolsas parciais e integrais para estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares com renda familiar de até 3 salários mínimos completa 10 anos nesta terça-feira Jusceline Gomes formada em jornalismo fez parte da primeira turma do ProUni em 2005 ela foi a primeira pessoa da família a ter um curso superior na época você fazia o Enem e aí você se você tivesse uma nota boa você recebia uma carta na sua casa falando para você entrar no site e escrever 5 faculdades e 5 opções de curso e aí como a minha nota tinha sido bem boa naquela época eu me inscrevi e foi a minha primeira opção foi jornalismo numa das melhores universidades privadas aqui do DF 25% das bolsas foram parciais para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos a maioria das bolsas 75% foram integrais para alunos com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio o ProUni se tornou uma via de acesso importante a esse grupo historicamente excluído da educação superior porque esses alunos não teriam condições de ingressar no ensino superior público e gratuito porque ele é altamente competitivo como nós sabemos e o ensino superior privado pago tem mensalidades altas demais para eles então se abriu uma oportunidade muito grande e se tornou um grande programa de inclusão social com mais de um milhão hoje de bolsas concedidas e já com mais de 400 mil estudantes formados nesses 10 anos ter entrado na faculdade naquele momento aos 16 anos pelo ProUni mudou totalmente a minha vida em todos os sentidos no aspecto intelectual profissional pessoal minha família meu irmão também entrou pelo ProUni agora tem uma prima minha estudando pelo Sisu no Mato Grosso então modificou toda a rotina da minha família e isso fez toda a diferença na nossa vida o Notícias da Semana fica por aqui na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo continue com a gente na NBR a TV do governo federal daown religião com os expressores do governo federal do governo federal do governo federal com os expressores do governo federal do governo federal Tchau.